Esse é o painel de comunicação social, mídia e literatura. Eu estou aqui com três esferas que trabalham em áreas distintas. Para poupar meu tempo, é ficar menos formal, gostaria que cada um de vocês falasse um pouco da experiência e se apresentasse para o presidente, para depois a gente já começar o diálogo. O que é que começar aí? Meu nome é José Luiz Rodifardi, sou professor de História e Filosofia e da Ciência, bastante tempo, sem atrair detalhes, e trabalho na área de, nós temos um programa de pós-graduação lá em São Paulo, que de certa forma é um programa pioneiro aqui no Brasil, na América Latina, e muita gente que dá aula aí nas escolas e tudo, passou para o nosso programa, um programa de formação, uma visão crítica mais profunda da ciência e da tecnologia. Ninguém mais tem dúvida na presença da ciência e da tecnologia na sociedade contemporânea e o nosso programa busca, através da história, conhecer um pouco mais essa ciência. Mas, eu estaria aqui para falar com vocês, história e filosofia da ciência, há muito tempo também, há uns 30 anos, eu acabei me envolvendo com a leitura, justamente por causa da história da ciência, tinha um físico brasileiro, o Mário Schender, que estava encerrando a sua passagem pela Terra, e eu percebi que ele tinha publicado muitos artigos em ciência, em atividade, com ântica e tudo, mas ele tinha toda uma visão bastante interessante sobre a história da ciência e não tinha registrado. Lá fui eu, naquela época, aquele gravador, a gente tinha uns pianinhos, assim, apertava os teclados, comecei a gravar pontos na residência do Mário Schender, palestras, ele era um pessoal muito requisitado da palestra, comecei a gravar e comecei a experiência de transformar aquele material em livro. Daí, para divulgar o livro, comecei a ter a experiência de comercializar, de promover a leitura, principalmente num esquema, vamos dizer assim, alternativo, que era visitar as universidades, fazer feira de livros, tudo, nos anos 80. E eu acabei, desde então, criando, assim, uma segunda vida, uma segunda atividade, que foi uma atividade voltada à leitura, primeiro como livreiro, e depois, desde 2003, em projetos de incentivo à leitura. Então, o próprio evento que está acontecendo aqui em Diabê, mas, sincero, eu acho, uma mobilização que acontece no Brasil há algumas décadas, que a época se vê muito, que é propiciar meios para a gente divulgar a leitura. E desde 2009, acho que um marco, assim, para mim, pessoalmente, eu acabei me tornando militante da leitura, da cultura, nas mídias digitais, nas redes sociais. Então, acho que são essas minhas minhas credenciais. Mais umas coisinhas por aí. Eu sou a Janel Benilar do Sobrinho, sou dramaturgo e escritor, fazendo doutorado em artes cênicas, na ECA USP. Eu tive um ambiente familiar sempre de leitura, observando meus pais, e aquele ambiente me estimulou, e isso desde pequeno fez com que eu passasse a devorar livros. Escrevo literatura e dramaturgia e, nas redes sociais, eu procuro, como estava apontando o colega, fazer a divulgação desse trabalho e dialogar com outros escritores de gêneros semelhantes, a PINs ou não. Eu penso que essas redes sociais, elas podem agir de forma contraditória com a literatura, porque, de algum modo, as pessoas abandonam aquele formato físico do livro e se prendem a textos curtos, que é uma característica interna e estrutural do Twitter. Você, pelos 140 caracteres, você é obrigado a uma concisão, de ser sintético na expressão, para veicular pelaquela mídia. Então, eu imagino que essas redes sociais, elas têm um diálogo que pode ser profírico ou bastante tenso em relação ao texto, porque o texto, que ele tem alguma profundidade, ele vai requerer um momento de atenção que é distinto daquele que é peculiar nessas redes, que é um momento de guia ou instantâneo e que é cercado daquela imprevisibilidade de se ficar trocando de assunto de maneira muito galopante. Imagino que pode ser também um meio de divulgação, mas que age de forma contraditória o pensamento que tem uma pretensão de uma oportunidade. meu nome é Douglas Quintar Reis, eu sou físico, me formei na década de 70, portanto, sou fã do Mario Schemberg e li o livro que você publicou. Trabalhei 15 anos com computação e, em 1986, eu e os amigos decidimos que a gente queria ler história de quadrinho importada. Criamos uma empresa que vai importar a história de quadrinho da maneira que a gente queria, achava que devia ser. em 1991, a gente publicou o primeiro livro de RPG, depois disso, a gente já publicou, sei lá, pelo menos uma centena de livros de RPG, publicamos mais uns 300 de história de quadrinho. e o fato de estar envolvido com RPG, que é uma forma de me educarmente a contação de história e a literatura e o jogo, colocou a gente em contato com uma série de empresas que fabricavam jogos, mas usavam a literatura como suporte para os jogos. ou seja, tem uma história que está se desenvolvendo e os jogos se modificam de acordo com o que está acontecendo com aquela história. Então, trabalhar com literatura é uma coisa que aconteceu, foi uma decorrência do que a gente estava fazendo, não concorreu o futuro leitor, mas eu pude em contato com várias maneiras de se criar, trângulos para a literatura. Legal, agora que a gente já tem um breve relato do que cada um já fez e de como tem atuado, eu queria fazer uma pequena reflexão, uma pequena provocação para começar o nosso painel. Quando um leitor usa um livro denso, um romance de 400 ou mais páginas, ele se isola do universo para entrar no universo do autor. No Twitter, no Facebook, nas demais redes sociais, ele precisa compartilhar o que ele está fazendo. A gente vive um momento de hiperdocumentação da vida, o próprio Char aqui já fez uma foto nossa, enquanto a gente estava falando, e tenho certeza que ele já está publicando isso online. Já está publicando isso online. Exatamente. O Zé é um exemplo vivo de que um homem em transição, igual outras redes sociais, os grupos de comunicação acontecem nesse período, já devem ter, sei lá, quantos bilhões de tweets que foram postados em um minuto. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam isso, porque antes a gente precisava se isolar. Agora, a tendência é cada vez mais a gente viver em um compartilhamento perpétuo. Como é que vocês enxergam isso do ponto de vista da profissão de vocês, ao longo do tempo, o que vocês acham, sei lá, fazendo um exercício de futurologia, o que isso pode provocar e fazer uma seleção de isso para a comunicação e tratamento da literatura? Bom, entendo que a gente precisava questionar um pouco o que é compartilhamento, porque, afinal, essas redes sociais, elas simulam um compartilhamento com mais ou menos proximidade ou intensidade, e quando, na realidade, eu não sei se avança, na maioria dos casos, o papel de simulacro para, de fato, ter relações compartilhadas, o que significa trocar ideias e não apenas emitir frases, decretos, etc., e ouvir a própria voz. Então, eu imagino que, primeiro, essas redes sociais, a gente precisava ter uma compreensão do que ela significa dentro de uma sociedade de estrutura desigual como a nossa e quem tem o suporte, de controle de infraestrutura dessas redes e, afinal, por que elas existem. Então, se elas são, as pessoas são instrumento delas, ou é um mecanismo que é utilizado dos interesses que cada um vai veicular nesses meios. De maneira que eu entendo que seria necessário, de início, se perguntar o que é que, de fato, seria um compartilhamento e como ele é operado nesse meio. Eu imagino que a literatura, que o artista, o escritor, que quer, de alguma forma, dialogar com o que a sensibilidade dele produziu e conversar com os outros e aquilo que ele percebeu, de alguma forma, é sentido ou não pelos demais, de alguma forma, essas redes sociais, como eu havia me referido anteriormente, elas podem, de fato, contribuir para isso e, por outro lado, de maneira a tensionar um embricamento ou um freio a esse diálogo, porque é um meio em que a profundidade não se dá, é superficial. E como a atenção ali é extremamente dispersa e ela pode ser trocada, abertura de janelas superpostas, o que não significa que seja pauta de atenção, mas é uma atenção própria daquele meio que talvez transforme essa literatura ou esse tipo de diálogo numa outra conexão própria dessa mídia de se ligar àquelas janelas e tudo e fazer uma narrativa que dê uma articulação àqueles diálogos que aparentemente não têm relação imediata mas não sendo posturados. Porque, afinal, esses hipertextos aí, eles, de algum modo, as conexões, como as sinapses, elas vão sendo feitas. O pessoal que está estudando o fenômeno, parece ser, assim, meio irreversível. A gente mergulhou no mundo que as gerações novas, estudadas de estudos, elas são cada vez, cada nenê que está nascendo hoje, ele é mais propício a mais cedo estar envolvido num ambiente digital, um ambiente, vamos dizer assim, conectado pela internet. tem alguma coisa que emergiu, como você falou, a gente está aqui, paralelamente a gente, tem coisas que me envolvem, que te envolvem, que te envolvem, que estão acontecendo num ambiente também digital. então, eu acho, acho que esse é um ponto de partida importante, a gente, aconteceu alguma coisa. Eu queria fazer, assim, misturador da ciência, misturador, eu gosto de fazer uns paralelos com o passado, quer dizer, a escrita, ela é muito antiga, há alguns milhares de anos, para muita gente quando nasce a história, obviamente, os meus colegas da história oral, que gostam da oralidade, não concordam que a história nasceu com a escrita, os índios, algumas línguas não têm escrita e têm histórias, tem astronomia, tem ecologia, tem filosofia, tem teologia, mas não é escrita, é uma coisa que vai contando de geração em geração pela, por essa outra tecnologia, que eu acho a mais antiga da comunicação e mais, continua sendo a melhor, que é a das cordas vocais, que a gente, tirando, estava com deficiência, mas de um modo geral é a mais forte. O que aconteceu? Essa coisa da fala, o dia virou escrita. A escrita ficou milênios, restrita, tem um enfoque assim, a gente estava conversando antes, ela ficou restrita às pessoas alfabetizadas. Quem eram as pessoas alfabetizadas? Era o pico do pico do pico de pirâmides, pelo mundo inteiro, desde as tribos até as sociedades organizadas, a leitura, com várias exceções, como o Igor, a comunidade judaica, teve certezas aí, de, vamos, todo mundo lê, desde pequenininho, homem e mulher, mas deixando de lado, de um modo geral, a leitura não era compartilhada na sociedade. A leitura surgiu como um projeto de compartilhamento, agora falamos de compartilhamento denso, leitura, vamos ler, Cervantes, que já era o clássico, manuscrito. O que vai acontecer? A gente vai ter uma virada, num determinado momento, que é a virada do impresso. Então, esse foi o primeiro papel, mas que estava vendo fora, é isso que a gente cresceu, nós aqui, até você, até você, a gente cresceu, vamos dizer assim, ancorados nesse instrumento que é a leitura do impresso. Eu defendo, aí na história da ciência, aqui, um grande chance da ciência moderna, a gente que fala que é o uso da matemática, o uso do experimentalismo, o racionalismo, o positivismo, o objetivismo, eu defendo, assim, um dos maiores pontos que alavancou esse mundo foi a imprensa, porque a gente criou redes, pessoas online, na China, na Bahia, em 1600. Eu estava no dia, numa aula, mostrando que em 1665, Isaac Newton, em 1700, Isaac Newton cita um jesuíta, que na Bahia, em 1688, dia 3 de março, às 7h, em inglês, às 7h da tarde, às 19h, ele observou um cometa que tem a ver com a prova que o Newton está apresentando lá sobre a ordem dos cometas. Então, como é que o Newton tem essa informação do padre Jesus? Que alguém conseguiu esse dado que publicou em uma revista impresso? Então, o impresso colocou, se tem que antes, eram poucas pessoas fazendo muito. Gêneros, maravilhosos, maravilhosos, de repente, a gente tem muita gente fazendo o mesmo objetivo, problemas em física, em química, em medicina, em tudo. Então, eu acho que esse impresso foi um começo de uma mudança no mundo, que foi se espalhando, que propiciou da criada as bibliotecas públicas, que eu sou monadeto, eu acho assim, porque os Estados Unidos domina o planeta, porque a biblioteca pública de Nova York foi conhecida no século XXI no modelo e eles copiaram em dois lugares. O resto é decorrência. Quando a gente fala que não, eles viraram militarmente, politicamente, tudo de bestia. Tudo, o de bestia no sentido ruim, quer dizer, feras, dominação. Mas a base, eles olharam para o continente europeu e falaram o que os caras têm que a gente não tem lá para 1900. Biblioteca. Você vai no interior da França, cheio de biblioteca. No interior da Itália, cheio de biblioteca. E eles falaram, sabe o que nós vamos fazer aqui na América do Mar? Cheio de biblioteca. E esse cara do aço que estava começando a meagir no marco e não sei das quantas, julgou. Então, eu acho assim, o impresso foi uma grande coisa que uniu as pessoas, transformou os escritores, você, aquele príncipe, tudo, em possibilidade de leitura realmente muito ampla, muito grande. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu andei lendo, a reação de algumas pessoas quando a leitura começou a se popularizar, é um pouco parecida com o que a gente está tendo em relação ao digital. Tipo assim, como todo mundo vai ler? Se todo mundo for ler, acabou a sensibilidade do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, quando lê, ele se isola, ele se fecha. Vocês já viram como é uma biblioteca? Espero que está lá na família. Em 1600. Como é uma biblioteca, é um silêncio, é um cemitério, um sepulcro. O ser humano desaparece lá dentro. Pô, gente, vamos falar a verdade. Ah, outra coisa. Vai ficar todo mundo burro. Por quê? Porque como eles não tinham a leitura, só a leitizinha, aquele povo, não iria, o povo era gênero, eles decoravam tudo. Pega o cordelista, o repentista, ou o carinha lá da Europa, que não chamava aquele cara que andava o ardo e tal, os caras têm um repertório maravilhoso, vai ficar tudo burro. Por quê? Porque vai dar tudo nos livros, ninguém vai ter que decorar poesia, ninguém vai ter que decorar de repente, ninguém vai ter que decorar nada. Então, isso que eu estou falando assim, não foi uma coisa isolada. Era disperso esse comentário. Eu vou falar para vocês, até hoje, quando eu estava abrindo bibliotecas no programa de São Paulo e ensinaram os que nunca tiveram biblioteca, quando a gente estava preparando para inaugurar a Casa das Costas, transformar em um espaço de literatura e poesia lá na Vila Paulista, até hoje, eu tenho pessoas, não vou lá nomes, personalidades, que olham assim com um certo desdém. o que você está querendo? Por exemplo, você vai me tornar leitor, mas ele nunca vai ser leitor. Ele não vai ser samba, ele é muito criativo, para mim, vamos dizer, hoje em dia, já temos aqui, precisamos perder tempo, para mim, no fundo, em relação à leitura, é sempre uma coisa assim, é dominação, é não querer que as pessoas participem do jogo, que as pessoas se dão em cidadas plenas e que mergulhem no mundo da cultura e tenham uma riqueza, repertório, como as pessoas têm, por exemplo, e vão fora e conseguem analisar e decidir as coisas. Então, isso é a primeira coisa que eu falo, quer dizer, a introdução da leitura para o projeto moderno, para a sociedade moderno, de alfabetizar os escravos no Brasil, é totalmente proibido. Se um escravo saber ler, não conta, porque eles moram, eles matam, eles formam a língua, eles ficam os olhos, isso aconteceu aqui no Brasil. A leitura nunca foi aceita para quem queria ter um nível, o Fahrenheit, o filme, o modelo, o teu livro, o totalismo totalitário, onde o livro cai fora. O livro não pode fazer parte. Então, eu sinto um pouco, gente, que às vezes, às vezes, eu estou te provocando, às vezes, esse mal-estar que a gente tem, que tem alguma coisa estranha aparecendo, e está cheio de gente lendo de uma forma negativa, vejo a Folha de São Paulo quase que, como se for, diariamente, algum jornalista mais velho olha para tudo isso e fala que isso tudo é uma baboseira que vai passar logo e a gente vai voltar a viver o mundo normal. Eu acho assim, a gente não vai voltar a viver o mundo normal, não é uma baboseira, e me parece assim, é um novo passo, na minha opinião, na mesa, novos fóruns, cheio de contradições e paradójicas, como tudo sempre foi. Não tem visão que teve nenhum processo, nenhuma tese, nenhuma proposta no planeta, que foi perfeito. Todas são contraditórias, e tem toda razão, coisas ruins, são o antigo, o nazismo, cresce, nunca cresceu, graças também à facilidade de engajamento de pessoas, e a dificuldade de controlar. Então, eu acho assim, eu acho que a gente vive uma imenência, na tua pergunta, de ter um patamar maior, graças ao digital, do que foi o impresso. Eu trabalhei há algumas décadas, Tocantins, vários projetos, Tocantins, Matheus do Sul, Espírito Santo, consistentemente, ano a ano, montando biblioteca. O que eu percebo é que a gente, às vezes, não se dá conta que no Sul, maravilha, como é caro e pesado, ele se dá conta de transportar papel. Papel é verificado. Um metro cúbico de papel é uma tonelada. Eu cheguei a contar um depósito, inclusive com o Adel Teu, o Adelito, no mezanino, até que um dia esse um quilo do mezanino cedeu de uma comprovada de ferro, porque a gente não tem noção do volume de peso que é o papel. É caro, transportar peito é caro. Então, tem regiões no Brasil onde não chega no papel, não chega no jornal. O jornal tem que comprar uma cidade a 55 quilômetros de terra. Então, o professor que quer ver, se atualizar. Ora, gente, essas cidades, estava voltando para ele, porque eu gostava que eu tinha que, ano a ano, semestre, semestre voluntário, virar uns projetos de intuva, organizações, engajamento dos prefeitos, secretarias, estatutal. Eu gostava de sair depois que terminava esse pedido, dar aquelas passeadas para o programa conhecer, para conversar com gente local e eu vi a quantidade de manhouse. A gente, aqui em São Paulo, tem certos vários, nem viu essa experiência, foi direto em casa para colocar o seu Wi-Fi. Mas tem regiões, quase pela faixa econômica da população, que tudo cola numa manhouse. Os jovens saem da escola e vão para a manhouse. A escola não tem um biblioteco de verdade. Daí, o que eu percebo? A manhouse, tudo bem, você vai dizer para mim que estão nos gays? Estão nos gays. A grande parte estão nos gays. Mas, se eu te falar, a manhouse, ela está pronta para ele ler Dostoiévski, se ele quiser. Ele vai ser dando pessoas, se ele quiser. Tem uma possibilidade com as redes também de provocar, de encaminhar para a leitura. você falou uma coisa muito legal. É claro que essa forma de a gente estar interagindo com muita coisa ao mesmo tempo, que é típica do celular, do smartphone, por quê? Daí entra o físico. Porque a gente conseguiu, você lembra dos computadores iniciais? Trabalhei um monte. Trabalhei com o PDP lá no Canadá quando eu fui fazer pós-graduação, também fiz uma parte no Cicletum velho. Os PDP 11 e 15 são máquinas iniciais. Gente, é uma parede inteira que não chega aos pés do meu iPhone. Isso era o que a gente usava em física nuclear, em física... Então, é óbvio que a gente coloca, você estava dizendo, a gente coloca na mão da população praticamente bilhões de pessoas que têm um bichinho na mão. Naquela época das manifestações, de 2013, eu me lembro de um monte de gente com um negócio na mão e... Eu vim com o cara físico. O pedreiro, o meu bar, cheio de óbvios, o cara descia na hora que a Bahia Lima estava passando aquela corrente, super complexa. Porque quem dirige, ao que leva, percebe? O mundo, a primavera árabe, se estruturou o que existia, que eram ditaduras. Mas, construir alguma coisa no lugar era uma grande questão. Como reconstruir alguma coisa a partir do que se destrói com uma força de mobilização e agregada? Mas, o que eu queria te falar? Esse aspecto específico que você falou da dispersão, eu não sei, eu penso, só para te dar uma sugestão, eu, por causa da física, eu gostei de um filósofo que não é popular, a Mariana Schaum é um incentivo bom. Muita gente falava para mim, não vai ver esse cara que esse cara é perigoso. Jordano Grunho, vamos ver, queimado. Eu tenho um conceito que a matéria, também, as filhas, uma matéria de 1600, na outra época, a matéria é uma dispersão, é uma diversão distraída. ela está brincando com a gente, essa é a visão dele, uma imúdica, no final, o Vaticano gostou, definitivamente, ele tentou, ele voltou para a Roma para tentar convencer de uma reforma, mas essa ideia de dispersão das coisas, ele tinha, inclusive, em relação, se você pensar o que é o mato da Atlântica, não é exatamente uma coisa muito fixa. Isso é como concepção de universo, de matéria, de existência última, elementada da natureza. Então, e nós, que estamos, esse composto, tal, tal, tal? Eu acho que a gente, de fato, tem essa transição, essa maneira de ela. Eu organizei, mas, eu queria te falar também, eu concordo com a gente, desde o início, eu treino às vezes, eu logo percebi que era muito importante fazer encontros de desvirtualização. A gente ia se conhecendo, ia se conhecendo, e daí a gente falava da Liberia Cultura, do Luís, do Parque da Água Branca, a gente marcava ETCs, chamavam na época, encontros de critérios culturais. A gente ficava fazendo ETC, o Ceará, o Juazeiro do Norte, o Paraíba, e daí fizeram outros, que eu nem fiquei, quer dizer, eu tinha uma menina no Paraná, ela queria, inclusive, transformar aquilo em uma organização, entendeu? Arrumar um patrocínio global para todos, e ela seria tal, eu seria não sei o que, daí eu fui uma vez para o Paraná, tal, um evento, ela fez um ETC, um evento, que a gente podia fazer ETC dentro de outros eventos, um evento sobre cidades do futuro, sem conferência internacional, cidades inteligentes, sei lá, e a gente fez um ETC, metade da plateia é do prefeito político que queria saber que diabo é isso, direito, que eles vão precisar visar no futuro, né? Mas, o que eu queria falar para vocês, é óbvio, você tem razão, que a gente, nessa transição, tem um problema, a gente sempre com os amigos no Par, tem que chegar na hora e falar, meu, vira essa porcaria, minha irmã, ela leva um saquinho de pano, ela fala, saquinho, recorde todo mundo, para a gente ter um momento de ter a propriedade de olhar e o pessoal não está teclando, né? Por que a gente é teclatando? É uma questão, talvez você veja, você fala, talvez não é uma questão de um impulso do ser humano estar em rede com outras pessoas, e o mundo muito individual parece ser uma coisa que não nos dá essa chance. Agora, eu concordo com o tipo, a qualidade desse contato, a honestidade desse contato que a gente falou, o cara se expõe ou se expõe a ele ou a ele, são coisas a conferir, né? Agora, eu acho que nessa transição a gente apanha, porque bem ou mal, a maioria das coisas que a gente faz, a gente construir modos de fazer, não é bom, não sei, na sociedade em que a gente cresceu, mais ou menos, sentado aqui, você entende? De um jeito parecido, que tem um módulo educar de ser, né? Se eu convidar alguém em uma mesa, de repente, pode pontar a cabeça, faz parte, pode ser do teatro, como você falou, o José Celso, eu fiz um vídeo com o José Celso, sobre o Mário Schinger, de repente, ai, que canseira, vamos virar de ponta cabeça, que tem que ter que melhoras, e pá, mas entende o que eu quero dizer, a gente tem um módulo, evidente, obviamente, com o smartphone na mão, a gente não tem, se eu dou aula, é um problema, certo? Porque você tem que impedir totalmente o aluno de estar usando, é complexo, porque eu mesmo, vou num debate hoje em dia, com vocês, de repente, vocês falam assim, não, porque o orçamento, não sei o que é que, não sei o que é que, não sei, eu acho muito bom que a gente tenha as informações, assim, eu tomando uma banca, uma vez, o cara, profissional USP, guarda-fal, sobre arte e ciência da Renascença, cita uma frase, maravilhosa, o erro, o erro da ciência pode ser, na verdade, uma poesia, é uma frase anônima, mas como que eu sou, é uma frase anônima, que o Artigas citou, na década de 60, numa aula famosa, até a outra, porque eu pus no Twitter, e alguém rapidinho, pesquisou e me devolveu, o link completo, da onde vem aquela frase, não é? Então, eu acho que essa imediatez, da gente ter gente, que possa se entender, eu tenho gente, nesse momento, que se eu fizer uma pergunta, qualquer natureza, algum amigo, como vocês, tá certo? Porque a gente está próximo, vai ver que eu perguntei, se eu perguntei, eu preciso dar resposta, e a gente vai dar a resposta, se eu estou numa banca, numa mesa, não posso eu ficar pesquisando, e não precisar pensar no que vocês estão falando, né? Mas, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que essa, o modo como a gente vai viver, diz que eu acho que a gente descobre, mesmo mesmo que a gente não ficou mais burro, eu fiquei também, eu não quero ser para debater, se é por causa do livro, não sei se a mulher que vai defender, que na verdade, ó, ela está chegando ali, ela não lê, ah, deixa ela não ler, melhor ela não lê, minha vida dela é melhor sem ler, eu vou, eu vou, confrontar a sua opinião, do mesmo jeito, isso que eu acho, quer dizer, a gente não vai ter como ficar fora, e a gente vai descobrir como ficar dentro, respondendo algumas das perguntas que você fez, a grande pergunta, já que você fez, voltando para ela, eu me pergunto para vocês, é essa questão, da cultura concentrada, entende? eu mesmo, eu mesmo, pelo menos, no nível de participação, ainda mais que essa coisa é de quatro horas, na medida que você vai expandindo, o uso horário, com pessoas, com seis horas de diferença, óbvio, horas de diferença, do outro lado do planeta, com doze horas de diferença, não existe mais, que eu vou fazer de noite, porque de noite eu não vou ter, a janelinha saindo, vai sim, com alguma coisa entrando, vai ter, tá? Então, eu vou dizer, eu oriento teses, eu tenho que ler, material, meus orientando, a gente vai se disciplinando, desligar, até mesmo quando eu estou no computador, tira, rigoradamente, tira do online, para poder ler, tem tablets, que tem um recurso, online, o quinto mesmo, mas que você pode desativar, para ficar fazendo a sua leitura, você tem que ver o ar, e o que eu vejo é o seguinte, as pessoas vão ler, ou vão ler os bons romances, por outros fatores, do que exatamente, estar no estado online, do mesmo jeito, que eu digo para vocês, quando você está em um restaurante, e as crianças, principalmente, estão no tablet, isso resolveu, porque o que as crianças fazem, elas não iam ficar, sem casa na mesa, com os pais, porque não há diálogo, o problema do diálogo da geração, é um problema, faz 100 anos, que a gente está implementando, e antes do computador, já existia, eu estava estudando no Canadá, quando apareceu o Personal Computer, PC, o Partido Comunista, virou, a gente conheceu aqui no Brasil, vou começar aqui, no final da ditadura, em 79, como PC, que eu acho que, em alguns Estados Unidos, em poucos anos, em 81, começou a se difundir, o PC, o Personal Computer, mas enfim, o Personal Computer, gerou, uma explosão, na América do Norte, de papais e irmãs, que a mídia, o PC, o Fox, está a entrevista, de que o filho, chega em casa, e vai direto, agora eu pergunto, onde esse filho ia, antes, de ter o PC? Ele ia para qualquer lugar, mesmo, começar a falar da televisão, daí, eu quero, só terminar o seguinte, eu acho, se a gente pensar, a televisão, no século XX, como, algo que, pelo menos, nos anos 50, até hoje, eu acho assim, a gente está ganhando, todas, não ter tirado, agora, o Taro não está, mas, não foi um nome, para o outro, está devido, para o Taro, porque não tem mais renda, a pessoa está migrando, a mídia está migrando, para esses espaços, que ele falou, para terminar, eu queria a gente colocar o seguinte, olha, o poder que a gente tem, por ser, a devida, não sei agora, quando eu era cliente de vocês, eu era um, um consumidor, até as áreas, a gente tinha um lugar, o sobra devia, não sei, a RPG, esses negócios, eu nunca joguei, mas, vendia para puim, e depois, foi entrar nos quadrinhos, aqueles livrinhos deles, eu tinha um lugar, só para eles, tinha um público, e inacreditava, eu compravava tudo, é, quando a gente está falando, de venda, de coisas, mesmo coisas mais imateriais, do rendado, do intestino, a gente vende alguma coisa, não é, quando a gente está falando do Twitter, do Face, na verdade, não existe, primeiro que você não compra, ninguém paga para usar o Twitter, nem o Face, o modelo que eles fizeram, do Free, não é, eu concordo contigo, a gente está usando a ferramenta, que lá existe, do Twitter, a primeira coisa, que eu digo é o seguinte, como foi construída essa ferramenta? Ela foi construída pelo laborativo, ele só tem o valor na bolsa de milhões, porque a gente está lá dentro, quando o Facebook comprou o Instagram, foi no mês de dezembro, esse é um exemplo que eu dou, você sentia diferente do modelo do capitalismo, de fábrica, de meios de produção, que alguém é duro, e o meio de produção do cara é duro, mas tem umas aspas, por quê? Porque ele comprou o Instagram, né, esses caras fizeram o Instagram, dois moleques, um brasileiro, um americano, até mudou o nome dele de Michel para Mike, porque Michel, homem e mulher, falam igual nos Estados Unidos, Michel, né, você não sabe se é Michel, ou se é Michel, e o brasileiro já gostou, por que ele estava lá na Califórnia? Porque ele era muito rebelde aqui, família na rica, e falou, vai estudar na Califórnia, terminou o cursinho, montou uma startup, Instagram, e pouco tempo, estava com 40 milhões de, pessoas usando, porque eles, gemiam lá os dois, vão lá no negócio, que é só imagem, simples, tal, tal, tal. Instagram foi lá e comprou, foi uma das maiores compras, naquele momento, 12 bi, sei lá quantos bi, gente, aconteceu um detalhe, no dia 21 de dezembro, eles compraram no dia 15, no dia 21, teve uma atualização do Instagram, quase que seja, concorda? O que você responde? Todo mundo concorda. Alguém lê, sempre tem um doido, nesse planeta que lê, o que o cara achou? Tinha uma cláusula, a partir daquele dia, você estava dando a propriedade, todas as fotos que você publicava, claro, as fotos que eu vi, não tem valor nenhum, até cheio de casos, que produz umas fotos, que tem 3 milhões de vídeos, que são fotos, que são os caras, os clientes, sei lá o diabo, e vão viajar nos lugares do planeta mais incrível, fotos que o caras tem valor. Tinha uma cláusula, que dizia, que o Instagram, que o Facebook, estava na minha dona. Sabe o que aconteceu? Naquela tarde, foram 10 milhões de pessoas, que anunciaram que se aquela cláusula, não desaparecesse, ela saia do Instagram. Aquilo que eles compraram, 12 bilhões, se eles não tiravam, se não tira o tal cláusula, valia nada. Evaporavam no ar. Aqui, tudo que é digital, evapora no ar mesmo. Você tem que todo mundo migrar fora do Instagram, acabou o valor do Instagram. O Instagram só valeu, se o Facebook aprontar uma besteira, você, ou ele, ou não nós, mas algum garoto aí, faz o Facebook em uma tarde. e põe, se todo mundo ligar para ele, aquele virou novo bilionário, e o Mark Zuckerberg foi poderoso. Então, isso que eu quero te dizer, eles são donos, mas, é uma propriedade frágil, porque ela só tem valor, porque nós estamos lá dentro. Você entende? É como se você tivesse assim, a praça aqui perto, você entende? Ela vale, não é um valor de terreno aqui. Agora, se a gente fosse tornando o mundo, na cidade, de Diadema, todo dia naquela praça, num certo horário, sempre, aquela praça, você lembra, que nem a praça na Turquia, lá no Egito, ela vira um chance. É isso que a gente cria. A gente dá para esses meninos, e são meninos. E sabe o que eles fazem com a parte do dinheiro que eles ganham? Esses bilhões. Eles reinvestem em outros meninos. Isso é isso que eu te falo. não tem menino da Ford, menino da Chevrolet, da Volkswagen, tinha essa mentalidade, de pegar o cara e ficar rico, para ficar rico, para ser dono, sei lá, porque, para fazer uma análise psicossossiológica, da mentalidade do português, big. Mas, você sabe disso, pode ter uma fundação, um bom dinheiro que até não paguei o bolso, não paguei o planeta, pode ser até bonzinho. Mas, não, esses meninos, efetivamente, eles fazem parte do dia deles investindo em outros meninos. Enfim, são os pontos aí. Eu? Bom, eu não sou nenhum estudioso do assunto, não. quando muito, eu sou um usuário rebutante. Minha experiência é um pouco diferente daquilo que o José estava dizendo. Eu, quando eu cheguei aqui, encontrei o Marcelo, que é quem está lá dentro da nossa mesa, no canto, e estava conversando com ele, ele comentou, havia muita gente aqui que conhece os produtos, conhece o serviço, ia jogar best lá na loja, e o cara não sabia que a loja tinha sido reinaugurada, porque a gente pagou para fazer uma reforma, depois anunciou em todos os lugares, e se bom que, ah, e namoramos. O pessoal não estava sabendo. Então, a minha sensação, a gente começou em 87, 87 não tinha nem fax, então, a gente mandava um pedido para uma editora, para um distribuidor americano, levar uma semana para chegar lá. Era uma maravilha, uma semana que eu posso fazer alguma coisa da vida, agora não, 30 segundos depois, se o pedido foi recebido, processado, eu tinha que preocupar com aquilo de novo. e quando a gente começou, a gente só conseguiu sobreviver, porque estava uma coisa louca, importar a história em padrinho, em inglês, ou francês, ou seja lá, que linda fosse, que se o país não lê, como se diz brasileiro, não lê, que dirá em outra língua. Mas, a gente inventou um boletim, e o boletim funcionou, chamava um recado, e a gente deixava nos pontos de venda, e as pessoas iam, e aquela era a única informação que eles tinham sobre história em padrinho. Então, para a gente, era muito mais fácil naquela época estar em contato com os leitores do que hoje. Hoje eles têm tanta fonte de informação que eles não estão focados, não são obrigados a consultar a fonte, nós como fonte. Então, existe uma facilidade e existe uma dificuldade. Então, de cartas chinesas, japoneses, toda loeda tem duas fases. Quanto maior um lado, maior o outro. Então, quanto mais facilidade e mais dificuldade a gente tem. E, nesse caso, a gente sente essa dificuldade. Apesar de ter colocado Twitter, Facebook, tudo, o camarada aqui não sabia que há um ano e meio atrás a loja foi reinaugurada. E era um lugar que eu costumava ir semanalmente. Então, se de um lado facilita, do outro, como ele tem um milhão de coisa para ver e acaba não vendo aquela que, claro, interessa a mim. antigamente era mais fácil. Do outro lado, eu sou um camarada, passei a vida lendo, tenho uma biblioteca maior do que minha mulher gostaria. E ela é bibliotecária. mas, eu sinto um prazer em ir a livraria ou um serbo de ficar andando lá dentro. Olha aqui, eu não entro com um objetivo de comprar um livro definido, estou só passeando e olhando coisas de vários assuntos. E, às vezes, me assusta a ideia do livro eletrônico, uma fonte de informação, porque ele tem um defeito grave, ele nunca esgota. O livro de papel, de mil, de mil, de mil, de mil, sei lá, de cem mil, mas um dia acaba. E o livro eletrônico não acaba nunca. Ele só vai crescer. Daqui a dez anos, eu vou ter alguns bilhões de livros eletrônicos em português disponíveis para eu ler. E eu não vou saber se eu não vou poder ficar passeando no meio deles. Não vai ter nenhum materialismo de busca aleatória que me permita olhar aquilo ou sentir o prazer de ficar passeando no meio deles. Então, eu até uso, por exemplo, o projeto muito velho é um lugar divertido de passear, né? Daqui a vinte anos aquilo vai ser uma selva de livros a não ser que se invente alguma coisa muito diferente como maneira de folhear aqui de catálogo. Acho que vai ser um lugar difícil de viver, né? De tirar o prazer de encontrar uma coisa que eu não sabia que existia. Essa parte da literatura ou da internet como meio de eu conseguir informação, você tem razão, né? em segundos eu descubro onde eu estou ou quando eu vou ou uma informação qualquer, mas, claro, porque tem um mecanismo de buscar lá, não sei qual é o valor de aquilo, mas é incrível. eu pessoalmente vou aprender uma coisa quando eu existir mais um ser com uma legalia física que é aquela de passear lá dentro e dar prazer bastante grande. Do ponto de vista de suporte de literatura, eu acho que a gente ainda nem começou a usar internet. A gente usa internet como a minha geração usava miliógrafos. A gente usa internet para botar a história lá e ver se é um milho. A gente via e saía vendendo nada de presente correndo. O pessoal faz isso hoje. Agora, até sorte, colocam lá na Amazon e vende algumas centenas de milhares. Eu acho que a internet e a tecnologia cria uma uma gama de possibilidades de a gente mudar a literatura de formas bastante criativas que a gente começou a explorar.